Antes do Romarinho, que o juiz não deu. E aí ele ajeita pra mão. Posso fazer uma pergunta, vovó? Tem que suspender o guerreiro? Por quê? Por quê? Ele meteu a mão na bola. Não, mas já. Mas, ô, meu amigo. Suspender o guerreiro. Você tá exagerando já. Você tá querendo desistificar. O Thiago tem que suspender. O Thiago deu uma porrada, rapaz. Desculpa o tempo, rapaz. Ô, ô, ô. Você tá querendo agora me enrolar, querendo fazer uma pergunta que tem que... Não, eu só tô dizendo pra você. Não tem jeito. Deixa eu ficar nervoso. Ah, não tô nervoso, não. É que você, pra... Não precisa ficar bravo. É pra você fortalecer o teu argumento. Não, não precisa ficar bravo. Não precisa ficar bravo nem ficar gritando. Desculpa. Eu não posso. Eu não tô nervoso. Não precisa gritar, não. Tá bom, eu não tô nervoso. Eu vou lá ter um pouco aí. Não, 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 não. Peraí. Ô, o Thiago Heleno, se puder mostrar... Não é o Thiago Heleno. É o Thiago Alves, o primeiro. Não, não, não. O primeiro. O cara que foi suspenso. Não precisa ficar bravo nem o cara. É que a gente não tem o Hans. Eu tô defendendo o seguinte. O jogador, Thiago Heleno, que eu mostrei no início do programa, os dois agressões que ele fez no primeiro jogo e no segundo, não pode ficar no cartão amarelo. Eu tô falando pra vocês do lance do rapaz do Palmeiras que foi suspenso. Que por uma falta que o juiz não deu, e aí o Guerreiro fez uma falta que o juiz não deu. É só isso que eu tô falando. A pergunta não foi essa, não. A pergunta pra ele foi o seguinte. Do Caio pra mim. Pode o tribunal suspender o jogador por ter dito? Não, não é por ter dito. O poder pode. Ele se suspendeu. Não é por ter dito. Ele perguntou se deve. Você tá certo. A pergunta dele é se o tribunal pode suspender. É que ele já não teve um tempo, é? É, ele perguntou se o tribunal pode suspender o jogador por ter dado um pé no peito pro adversário que o juiz não captou nada. Foi isso que você perguntou, cara? Eu falei, pode. Não. Pode. Só que ele levou pro outro lado. Ele levou pro outro lado. Então tu pode te suspender. Ah, eu não comprei. Claro que pode. O Caio tava falando mais, o que o Alberto já falou, não pode, é, 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 a franqueza dele ter falado. E ele de fato confessou que foi pena. Mas o cara tem que falar. Exato. Ele foi, foi, foi. Agora, o que eu não posso é pender.